O principal jogador do Corinthians, nas últimas partidas, o Fábio Santos, pro arremesso, se movimentou e recebe o Renato Augusto. A devolução é boa. Fábio Santos, o cruzamento, o Guerreiro na área, o toque de cabeça, ele não conseguiu, gol! A cabeça, mas com o pé, manda pro gol! Guerreiro, gol do Corinthians! É, centro avante, fase boa, tem dessa! A jogada é bem feita, o Renato se movimentou, tocou de calcanhar, o cruzamento do Fábio, ele queria cabecear, não conseguiu se ajeitar.